E a gente fala agora do turismo. Olha, o aeroporto de Aracaju registrou aumento no fluxo de passageiros na primeira quinzena de julho. A expectativa é que os números continuem em alta no setor. Andréia é colombiana e está visitando Aracaju a passeio. A turista ficou encantada com o que encontrou por aqui. As praias, a cultura, a gente, a comida é muito diferente. Pretende voltar outras vezes? Voltar. Quem também veio visitar a capital segipana foi Rafael. Ah, eu gosto bastante daqui. Pena que é tão longe, né? Mas é uma guitarra quente, gosto bastante de vir passear. Aracaju tem se tornado um dos principais polos turísticos do país. Prova disso são os números. Somente nos primeiros quinze dias do mês de julho, o aeroporto de Aracaju registrou um aumento de 5,88% no fluxo de passageiros. Se comparado ao mesmo período do ano passado. A chegada de novos voos e o retorno de alguns também foi uma estratégia positiva para o bom desempenho do estado e da capital. Foi importante a vinda desses voos como será importante outros voos. No nosso turismo houve a união de todos. União do poder público, seja ele estadual ou municipal, e do trade e os empresários. E nem só os turistas se apaixonam pelas belezas e riquezas da nossa terra. Ah, minha cidade eu gosto. Eu acho bem bonita, praias bonitas, pessoas amigáveis. Eu acho uma cidade boa. O nosso jeitinho é diferente. O jeito diferente, o caranguejinho, né? Importante também. O cuscuz, né? Sorvete, bom. Eu gosto. Tenho muitos amigos aqui. São pessoas amigáveis. A expectativa do setor é que os números continuem em alta, principalmente por conta das novas ações que serão realizadas, ultrapassando as fronteiras e levando o melhor de Aracaju para países vizinhos. Vamos mostrar Aracaju no seu contexto geral, na sua gastronomia, na sua música, na sua hospitalidade, enfim, naquilo que nós temos para oferecer de melhor para os nossos turistas.